Ele rezava alto, ele dizia, ô senhor, cubra esse avião inteiro e com teu manto sagrado, senhor. Eu disse, moço, pede ele pra deixar a descoberta, só a visão dos pilotos ali, pra me enxergar o caminho. Aí que ele passa, né, batendo a bolinha, então, né, batendo aqui. Tenho medo, tá? Tenho medo. Eu já abordei de avião muitas vezes, assim, na minha vida. Aí eu lembro da primeira vez que eu abordei de avião na minha vida, que eu... Eu nunca tinha ido em aeroporto, né, na minha cidade era bem pequenininha, eu nunca tinha visto, nem visto avião. Eu era uma pessoa muito pobre mesmo, assim, bem pobrezinha, eu andava naquele negócio. Como é o nome daquele negócio de trans pneu, eu ganhei ou não? Ônibus, isso, andar de ônibus. Aí eu... Também era bem, agora. Aí eu fui... Fui a primeira vez no aeroporto, cheguei no aeroporto, então, tinha umas quatro pessoas na minha frente e tinha aquele detector de metal, que é um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Se você tiver um metal, eu passar por aquele ali, ele faz... Aí a pita. Tinha umas quatro pessoas na minha frente e uma velhinha. Três tamizinhos, assim, ó velho. Porque os velhos parecem que nascem com dois metros de altura, né? O tempo vai passando, eles vão embolando a coluna, não foi um amigo nenhum. Essa aqui tava parecendo um pokémon já. Eu tava pra jogar uma pedra dela. Vai, tenta churro! Pá! Ela tem milguinha, é real. Deixa que tem milguinha, é real. Aí ela passou. Na hora que a velha passou, não apitou o negócio. Ela passou e... Meu Deus, você é uma terrorista. Chuta, chuta! Ela voltou, tirou a pulseira que ela tava e passou e... Voltou, tirou um colar e passou e... Voltou, tirou um cinto e... Voltou, tirou uma perna mecânica de ferro. Aí digo, vamos desmontar essa velha todinha. Não vamos achar essa bomba que essa mulher tá levando. E tanto ela aí voltar, chamar a atenção da segurança, né? Aí vem o segurança zona da mulher. Olha a bomba gigantã. Tem aquelas meias que ela vai lá. Tem as meias que quase pela gente, ele faz assim... Aquelas meias ficam batendo a bunda, tem que fazer assim, ó. A pichona era bem grandona. Ela foi falar com a velhinha e disse, minha senhora. Minha senhora. Ei. A velha bem baixinha, ela é grandona. Só tem algum metal aí. Aí a velha disse, não. Tem não. Então a gente vai ter que fazer a revista na senhora. Vamos lá, vamos na salinha ali. A senhora, tem que ser pelada. Tem algum problema? A velha disse, não, tem problema. O que é errado fazer? Tem que a velha ficar pelada pra ninguém ver? Aí foi, né? Foi pra sala, chegou na sala, disse, pode entrar. Entraram as duas. E eu vim. A senhora, pelada é? É massa. Eu tinha 25 centavos dentro da bolsa, eu peguei 25 centavos lá dentro da cueca, mano, aqui. Só vai procurar. Fiquei na minha aqui, espera, meu irmão. Negócio bonito, né? Eu fico com o Power Hand, né? Eu vou Power Hand. Fala Power Hand. Vocês também falam? Fala. Power Hand, eu sou Power Hand. É vermelho. Eu sou azul. O azul é o cara. Agora vem. Pode estar com o outro. E eu aqui, esperando, escutando minha calcinha freitazinha, né? Tá. Você escutava a calcinha freita? Sim. Aquele cara falava, Paulinha, me diz o que é que eu faço. Paulinha, eu amo, amor. Paulinha. A primeira pessoa do show, aí eu, buf, botaram. Ia caindo assim. Então é doido, era incrível o show daqui. O que é que acontece depois? Perde o dinheiro. Perde ruim. Menino é bicho ruim. Compra nada nem guarda. Perde. Mãe. Mãe também, eu vou te dizer. A senhora é mãe, né? Tá rindo com seu fão ali, a... A... De azul. Meu nome é a senhora? Eu sou o senhor. Não. Não. A senhora pegou, veio. Pão. Ai, nem doeu. Vai entrando. Ela é doido, gente. A atua demais. Tu já bateu em sílaba? Ela pegou pelo braço assim. Tu vai aprender nunca mais. Eu apanhava tão forte em sílaba que eu chorava em sílaba. Chegava com o rapazinho. Quem é que tá chorando? Mãe, me bateu. Ela ficava lá na porta. Eu tomava distância. Eu não sou besta. Eu rebaiei. Agora. Slow motion. Super câmera lenta. É a mesma cena. Só que em super câmera lenta, tá? Tem que ser uma para os detalhes. É a mesma cena. Ela ri parcelado, né? Ela pega o outro. Atenção. 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 Eu vou fazer isso aqui ao cinto Eu olhava pra dentro e tava meu pai Pega na minha mão Eu tinha Como é que pega? O destino deve estar Daqui pra cá pelado, daqui pra cá o macaco Na perna Porque tem as mulheres que descobriram um tal, um L'Oreal Que eu não sei o que é isso aí não A galera fala assim Quando a mulher é bonita e o cabo é feio É bom pro cara Mas é bom pro cara mesmo Porque o cara fica rico A mesma hora ele fica rico Passa no meio da rua, as pessoas dizem A mulher é bonita, o cabo é feio e aponta pro cabo e diz assim Isso aí tem dinheiro, viu? Tu é doido, isso aí tem dinheiro E a galera fala Não, mas não é bom namorar com a mulher bonita não Porque quando o cara namora com a mulher bonita, pega chifre E quando passa com a marra bonita, o chifre é maior ainda Eu falei, pois eu vou mandar fazer uma namorada de madeira pra mim Que eu quero ver alguém me botar a chifre aqui Mandei fazer namorada de madeira, que é bonito assim Deixei lá em casa Quando eu voltei os cubinhos Ela tava comendo A galera fala, pergunta se eu não tenho medo de morar sozinho Eu falo que eu tenho muito medo de morar sozinho A galera me pergunta muito se eu tenho medo de morar sozinho Eu falo assim Luiz, tu tem medo de morar só? Eu digo, rapaz, eu tenho medo de morar com a minha mãe Porque pra minha mãe tudo é alma Não sei se vocês sabem, mas tudo é alma pra mãe da gente Ela tá de noite aqui Escuta um barulho na cozinha Todo mundo dorme no outro dia Ela é o índice Tu foi na cozinha ontem Falei, fui Ela, ai, engraçado, Deus, você quer uma alma Diga, ô meu Deus do céu A alma raivinha aqui, não vai ver nada pra assustar Vai lavar a louça, é mãe? Pelo amor de Deus Eu tenho medo de dentista Morro de medo de dentista Sempre tive medo de dentista Uma coisa que eu odeio é aquelas varinhas assim Quando vai fundando o dedo Morro de medo daquele ali Que é negócio do demônio Tenho certeza que é do demônio Aquele bichinho, se você pegar ele, gravar Rodar o contrário no computador Você escuta a música da Xuxa De tão do demônio que é Eu tenho certeza E é sorvete Com o dente é sorvete Ah, sorvete, comei sorvete Três semanas comendo sorvete Tempo, tempo que eu raquei um dente Passei umas duas semanas comendo sorvete Primeira vez que eu fui no banheiro cagar A bosta falou o meu nome Que bom Tanto sorvete que eu comi Outra coisa que eu morro de medo também É homem-bomba Esse negócio de homem-bomba Que tem islamistas A galera que chega nos lugares Morro de medo de eu estar no aeroporto desse Ter um homem-bomba explodir Só que eu entendo esses caras Porque eu sou amigo de um Ele malha na mesma academia que eu Homem-bomba de cavalo Tem mais bomba do que a faixa de gás Aquilo dali Muito bomba naquele corpo O homem tem tanta bomba de cavalo Que um dia eu cheguei pra ele e falei Ei, meu irmão, bom dia Ele, opa É bomba, viu? No corpo Morro de medo Sabe de que que eu tenho medo também? Pinche Tem aqueles cachorrinhos? Pinche É pinche que fala? Pinche É pinche, né? É pinche, sabe por quê? Porque eles são pequenos Os portões da casa Tem uns buracos pequenos Eles passam pelo portão Vai pro meio da rua, né? Aí os carros passam Viram pinche na mesma hora Do mesmo jeito Eles ficam assim, ó E eu tenho medo daqueles cachorros Porque pitbull Pitbull, pelo menos Eles têm onde chutar, né? Aqueles cachorros São pequenininhos E eu não sei o que vocês já perceberam Mas todo mundo Quando vê um pinche Eu chamo de João Se eu quiser Todo mundo Quando vê um pinche Um pinche Um print, né? Todo mundo Quando vê um cachorro Daquele ali Fica tentando medir A distância que ele pode chegar Do cachorro São aqueles cachorros Eles são do demônio São Não adianta dizer Que não é não Que é A gente chega na casa dos outros O maior ódio Que eu tô na minha vida É chegar na casa da pessoa Ter um cachorro Daquele sentado no sofá Que é aquele cachorro Ele que domina a casa Ele senta onde ele quer E se ele não quiser Que ninguém senta no sofá Junto com ele Ninguém vai sentar também, não E aí a gente chega E vê ele do lado A gente vai sentando Ele Hum E a gente vai querer medir A distância que a gente pode chegar Do cachorro Posso chegar Vocês sabem Que pode chegar até aqui, né? E aqueles cachorros Quando se descontrolam Que comete E a gente fica com vergonha De dizer pro dono da casa Que a gente tá com medo Com um cachorro daquele Da mãe, né? E aí, mano? Estranhou o cachorro aí, ó Aí a gente pede Do dono da casa a água E aí, mano? Dá um pouquinho de água Vai lá O Jorge, né? O dono da casa E aí, Jorge? Como é que tá a vida? O Jorge cheia no copo d'água, né? Ali no bebedor E aí a gente conversando aqui Com o Jorge Pensa que não A gente senta uma freagenzinha Aqui no calcanhar Não, que a gente senta a freagem A gente vai só assim, ó E aí, Jorge? Seu cachorro tá bem aqui, ó Peguei daqui Pega Jorge Cadê o Jorge? Agora, fodeu, foi tudo Aí a gente Querendo se sair do cachorro Eu vou andar bem de facadinha Tenho medo demais Daqueles cachorros, mano Meu Deus do céu Outra coisa que eu morro de medo Uma cor que eu morro de medo Camelástica Camelástica Ninguém entende o que eu falo de Tomei de camelástica É um lance de meia de camelástica Porque a camelástica A gente, se você não presta atenção A gente tá dando uma ganância Em você Todo mundo que entra dentro de camelástica Ela começa a pular e pensa Pô, 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 vai dar pra pular mais Imagina, aí começa a passar da rede da camelástica Pô, 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 pô Pô, 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 pô Aí vem de olho, começa a passar doido Eu tô comendo mais aulas Ela já tá doido Eu só tenho uma hora E o ponto sai de compasso O ponto sai de compasso E o outro pôs, o outro pôs, o outro pôs E o outro pôs O outro pôs O cara que tá pôs, não quer parar nem a pôs E ele vai assim Vai! Aplausos Aplausos 3 horas 3 horas Foi Mas é verdade, aí eu tinha medo com a minha plástica também Mas outro motivo que veio eu sair da minha casa Se não leva pelo lado mau Foi a minha mãe Porque eu tinha muita vontade de ter uma tatuagem Morria a vontade de ter uma tatuagem Só que a minha mãe